DJ Lorde Vincent, cheio de armadura aqui com vocês agora. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu não estou jogando no single player. Aqui foi um server que estão bancando e me convidaram. Foi o primeiro convite que eu recebi. Sei que alguns já me convidaram pra gente participar de um server e tal, mas não deu e eu só consegui tempo agora. E eu estou pensando, eu quero ver com vocês, eu quero uma votação. O que vocês acham de eu começar a fazer as filmagens aqui no server? Por que você quer fazer no server, DJ? Porque em single player ele é legal, é muito bom. Minecraft precisa jogar sozinho e tal. Mas em multiplayer é muito melhor, dá pra gente criar várias coisas. E tirando que o server fica online 24 horas. Então, se eu quiser construir uma Mass Fabricator e deixar ela trabalhando, eu não preciso deixar o PC ligado pra gerar. Isso é muito bom. Ali, como vocês podem ver, é a casa do PO, que também está participando. Ele foi uma das pessoas que me convidaram. Ali é a casa do meu cunhado, que ele que está bancando o server aí me convidou também. Ali em cima é a minha casa, como vocês podem ver. O Zack está jogando aqui também, o Leandro. Está jogando um monte de gente aqui. E todo mundo está se ajudando, vamos querer dizer assim. E como vocês viram em vídeos passados, eu ensinei a fazer server. Não é difícil. Com aquele tutorial vocês podem usar pra fazer um dedicado no Creeper Host, que é um dedicado de Minecraft também. Ele é exclusivo só pra Minecraft. Ele não é muito caro, ele é americano. No ping, a gente está jogando nele. O ping não é ruim. Vou quebrar um pedregulho aqui. É um atraso de 0,2 segundos. Não é muita coisa. É um tanto sustentável. E é bem divertido. Quem está fazendo essa casa é a minha esposa. Eles começaram a jogar um bom tempo atrás. E eu não cheguei a jogar ainda. Eu estou começando a jogar aqui agora. Que eu estava mais dedicado no single player pra ensinar. No vídeo passado eu ensinei a mexer com um pouquinho no Towncraft. Então, eu queria saber o que vocês acham da gente começar a fazer filmagem aqui. Eu quero que vocês me digam. Pra mim poder começar. Esse vídeo está entrando no ar no finalzinho de fevereiro. Fazer o que? Isso aqui é uma das criações que eu achei muito legal. Que aí se você estiver lá em cima, você se joga e não morre. Nem leva dano. Isso é muito bom. Vamos subir lá em cima pra eu mostrar um pouquinho minha casa. Não tem quase ninguém. A única pessoa que está on aí é irmã da namorada do meu cunhado. Isso. Pra quem não sabe é a Pathy. Ela vê meus vídeos também. Ela é muito legal. Bom, aqui é o quarto do casal. Que é a primeira vez que eu estou vendo aqui. Que foi minha esposa que fez. Essa casa aqui está sendo 100% construída por ela. Eu não ajudei na construção da casa em nada. Ela fez uma cozinhazinha aqui. Ela fez aqui errado, né? Mas beleza. Está bonitinho. Está bonitinho. O que mais? Aqui é o andar dos baús. Pelo jeito que ela vai fazer. Aqui em cima, eu não sei. Ela criou salas. Ela ia perguntando pra mim. Você quer sala do quê? Eu falei. Ah, faz uma sala de baú. Beleza. Ela fez lá embaixo. Aí eu. Ah, quer sala do quê? Ah, faz uma sala pro Tom Craft. Ela fez. Está lá em cima. Faz uma sala pras máquinas. Beleza. Ela fez. Essa aqui. Essas máquinas foi eu que construí. Porque ela é meio que preguiçosa. Quem não sabe aqui é a construção mínima, né pessoal? Isso aqui. Um gerador pra gerar energia. Uma batbox. Um macerator. Um forno. Um extrator. E um compressor. São os quatro equipamentos básicos que todo mundo tem que ter nos seus primeiros dias de Minecraft. Aqui é um painel solar. Esse é o cabo de tin. Bem simplesinho. Aqui pra vocês verem. Eu não fiz nada. E eu queria saber de vocês. O que vocês acham de eu transferir as minhas filmagens de gameplay pra cá? Esse dedicado não vai fechar. Ele vai ficar assim por um bom tempo, né? E eu tô pensando em upar o mapa pra vocês. De tempos em tempos. Eu coloco ele na internet. O que vocês acham? Vocês quiserem. Aí vocês vão ver mais ou menos algumas coisas que a gente criou. Pra poderem fazer também. O mapa vocês conseguem colocar ele na pasta save e usar eles no single player. Só que é bem pesado, viu pessoal? Bem pesado mesmo. Bom, de tempos em tempos que eu digo uma vez por mês. Quem sabe assim. Só pra vocês brincarem. Aqui é a sala do TomCraft. Que vocês viram no vídeo passado. A gente já fez. Aqui eu não construí nada. Eu quero reconstruir as coisas do TomCraft filmando. Porque ficou meio vago lá. Tô com uma turtle. Que a turtle, como vocês podem ver aqui de cima fica legal pra ver. Ali é a casa do meu cunhado que ele tá construindo. Aqui no meio a gente tá pensando em fazer uma cidade. É isso mesmo que vocês ouviram. Uma cidade. Onde vai ter uma baita de uma fábrica. Onde vai ser a fábrica principal. Essas que a gente tem aqui em casa. É as fábricas específicas. Pra gente quando quiser fazer alguma coisa específica e tal. E aqui fazer uma baita de uma fábrica gigante aqui. Pra vocês. Pra vocês verem e tal. As construções. Bom, aqui pro lado fica a casa do PO. Pra não. O PO fica pra lá. O Zaki. Pra quem lembra do Zaki. É, ele também tá aqui. Ele tá ajudando. Me ajudando bastante também. Ele foi um dos que me convidaram pro server. A casa dele fica mais ou menos pra lá. Assim. Pra lá aqui. O Leandro também tá participando. Ele tá com... A casa dele fica mais fácil pra ver por aqui. Deixa eu me jogar aqui. Casa do Leandro. Ou do Christian. Imperia, né. E do TDev Master. Eles estão morando por aqui. Dava pra ver. Ali ó. A casa deles. É. Tá vendo? Todo mundo tá perto dessa vez. Da outra vez a gente ficou meio que longe e tal. Mas agora a gente tá resolvendo ficar meio que perto. Bom. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. E queria deixar essa pergunta. Se vocês querem que eu continue no single player. Eu quero parar. Ah. Deixa eu só explicar porque que eu quero sair de lá. Bom. O server lá. Ele lega. Como... Eu tenho muita coisa construída. Trava. Fecha na minha cara. Teve um vídeo aí que vocês devem ter visto que fechou na minha cara no meio da filmagem. Foi muito chato. Eu deixei mostrando ainda. Eu não cortei. Pra vocês verem que quando tem muito mod. Muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Ele lega o PC. Por isso que você precisa de bastante memória pra poder jogar. O contrário do server. A única coisa que você precisa é de um server que tenha bastante memória. Vamos lá. Eu fiz um teleporte aqui com o Team Fortress. Pra casa do PO. Vamos lá. Dá uma olhadinha lá. Que é a casa do PO. Esse server aqui tem 4 GB de memória. É uma quantidade de memória muito boa. Isso aqui é a casa dele. Que eu entrei de curiosos. De bico. Coloquei ali o teleporte. Acho que nem ele tá sabendo. Faz umas duas semanas que ele não joga aqui. Mais ou menos. Bom. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Quem gostou do vídeo. Deixa aquele like. Dessas pequenas casinhas aqui. O PO e suas frescuras. Quem gostou. Deixa aquele like. Maroto. Que ajuda o canal a crescer. Quem espera ver mais novidades. Eu queria que vocês perguntassem. O que vocês queriam que eu botasse mais ênfase. Que vocês não entenderam. De alguma construção. No caso do Computer Craft. Que eu acho que deve ter gerado algumas dúvidas com você. No caso da Turtle. Se vocês quiserem que eu faça a videoaula mais devagar. Só que aí vai ter que ser dividido em alguns pedaços. Porque como vocês viram é muita coisa. Se vocês quiserem um reforço na aula de lógica. Pra poder programar nos computadores. Esse tipo de coisa. E é isso aí então. Tá, pessoal. Se vocês quiserem dúvidas. É só perguntar aí. Beleza? Bom. Um grande abraço do DJ. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí